E que a poesia me valha neste momento para pedir licença e falar da pérola que refletiu aqui, no meio do Vale do Paraíba. Exuberante! Assim poderíamos resumir esta pérola chamada Barra do Piraí. De tantos rios, cachoeiras e matas verdes. Uma joia genuína colocada na coroa do firmamento, brilhando para o mundo. Parabéns, Barra do Piraí!